Olá pessoal, a partir de hoje, todos os sábados, nós iremos conversar através deste canal. Eu quero te ajudar a ser uma pessoa diferenciada na sociedade. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está o seu relacionamento para com a família? Você é aquela pessoa que quando faz um pedido para Deus, diz assim, Deus, me dê uma casa, Deus, me dê um carro, Deus, me dê saúde. É assim que você pede para Deus? Você acha que isso está certo, a forma como você pede as coisas para Deus? Como é que quando você vai rezar ou quando você vai orar, não sei qual o seu credo religioso, você é aquela pessoa que diz assim, Pai Nosso que estás no céu, será se você está fazendo dessa forma? Por que você não pede com convicção, reze com coragem, ore com coragem, Pai Nosso que estás no céu, porque Ele quer te ouvir, Ele quer saber do teu sentimento, da tua vontade. Quando você pede a coisa para Deus, você não tem que pedir, meu Deus, me dê uma casa, meu Deus, me dê um emprego, meu Deus, me dê a minha saúde. Não é assim. Por que? Se você está pedindo desse jeito, eu quero dizer que você é um preguiçoso, que a senhora é preguiçosa. Você tem que pedir a coisa para Deus diferenciado. Quando você for falar com Deus, peça com coragem, com convicção, porque você é filho de Deus. E da mesma forma, você tem que pedir, não é que Deus lhe dê a sua saúde, você tem que fazer por onde? Você tem que pedir, não é que Deus lhe dê uma casa, você tem que fazer por onde? Você tem que pedir, não é que Deus lhe dê um carro, tem que fazer por onde? Primeiro, começa aqui na sua mente. Se você não fizer dessa forma, você não vai conseguir. As estatísticas estão aí. O maior número de pessoas que ganham na Mega Sena, que ganham na Sena, que ganham algum bingo e alguma coisa, costumam perder. Sabe por quê? Porque eles não estavam preparados aqui na sua mente. Eles estavam prontos para gastar dinheiro. Se não mudar a cultura de pensamento que está aqui na sua mente, não adianta você pedir casa, pedir carro, pedir dinheiro, porque você vai jogar fora. Então, é isso que eu quero falar com você. É isso que eu quero lhe treinar. É isso que eu quero lhe dizer. Todos os sábados nós teremos uma live, nós teremos aqui uma mensagem através deste canal. Se você gostar aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho, porque eu vou lhe dar umas ferramentas poderosas para que você consiga mudar o seu modo de pensar. E se você está gostando de assistir também aqui através da TV, então, mande mensagem através do WhatsApp que está aqui aparecendo no seu vídeo, que nós vamos fazer com que a sua mensagem, o seu pensamento seja modificado. Eu quero treinar você. Eu quero fazer com que você mude de vida de uma forma consciente. Só para você ter uma ideia, como é que acontecem essas coisas. Eu nunca tinha feito exame de sangue, exame de nada, porque eu nunca tinha precisado passar por uma avaliação médica. E esta semana, minha irmã, que é nutricionista, disse assim, Van, ela me chama de Van, faz o exame de sangue. Eu fui lá no laboratório do município, fiz o exame de sangue, disse para a enfermeira, tire logo o sangue que precisar e faça logo o completo, porque eu não gosto de agulha. E ela fez o exame de sangue. Quando a minha irmã me ligou depois para me dar o resultado, ela disse assim, o seu colesterol está alto. Eu digo, hum, que história é essa? Aí, a partir daquele momento, eu comecei a sentir todos os sintomas de quem está com colesterol alto. Olha só, minha mente ouviu essa mensagem dela e começou a trabalhar para me mostrar a doença. Então, o que eu quero dizer para você é que a sua mente é a ferramenta muito poderosa. Então, cuidado com o que você está pensando, cuidado com o que você está pedindo, cuidado com os seus sentimentos. Tem o poder da ação, o poder da atração, que o universo conspira a favor do seu pensamento. Então, tome muito cuidado, porque às vezes você pede para ganhar, ganha e perde, porque você não sabia como deveria agir. Você não estava treinado para isso. E é isso que eu quero fazer com você. Através deste canal, todos os sábados nós iremos mandar uma mensagem para que você saiba como treinar a sua mente, como se preparar para o futuro. Isso você tem que estar livre, colocar a mente aberta para aprender e começar a utilizar das ferramentas que eu vou lhe ensinar. Através aqui do canal da TV, eu quero que você pare e pense, reflita sobre a sua vida. Reflita como é que você está pedindo as coisas para Deus. Como é que você está agindo. Por que você não pede? Deus me dê sabedoria, me dê capacidade técnica para que eu arrume um emprego. Deus me dê consciência para que eu me torne um pai de família. Aquele pai de família exemplar. Porque se você pedir para Deus um filho, Deus vai lhe dar o filho, mas você não está preparado para ser pai. Então, peça primeiro para Deus sabedoria, discernimento. Se você conseguir adequar, quando você for pedir para Deus, pedir uma forma como que você ganhe o dinheiro e não pedir para que Deus lhe dê o dinheiro, porque se acontecer de você ganhar o dinheiro e não estiver preparado, você vai perder. Se você pedir um carro, você vai comprar um carro financiado e depois o banco vai vir e vai tomar. Porque você não estava preparado para isso. Então, na hora de pedir para Deus, vamos pedir com consciência, porque Deus está pronto para agir. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Não importa a sua religião, o seu credo religioso. Ok? Um abraço a todos e até o próximo sábado.